Muito bem, o Oscar em vídeo, o filme passando na tela de sucesso é Os Trapalhões e Árvore da Juventude Esse é um filme de comédia, é um filme de 1991, é um filme que tem aventura Os Trapalhões e Árvore da Juventude Didi, Dedé e Mussul são grandes, são guardas da floresta que trabalham na Amazônia Onde lutam contra a ação de contrabandistas convidadas pelo Dr. Stoner Os Trapalhões contam com a ajuda de Juliana, uma bela engenheira Em meio a lutas contra Serrarenos, aparece uma mística fonte da juventude Ao beber a água, os três viram crianças Os Trapalhões e Árvore da Juventude, o filme passando na tela de sucesso Se você gostou, curte, hein? Tudo bem, fã? Fãs, fãs, se inscreve no canal, tchau!